Os pivete querem ser chave, roleta de Kaiser Por casa, rajadeira de clava em cima das lajes O que esbaga light, botando terror Sai a milhão no grau de babalo em cima dos robôs O crime não é bombom, nem doce como mel A doce pra borra toda sai pra contar os papel O crime nem é bala chita e você tá de paraquedas Atuando de laranja pra CX-9 de cela Tá no moco de meio, de feiura é nas ideia Para que tá feio, não corre só ramela Tem olheiros e falcões na entrada da favela Mas também tem mãe chorando de frente a fita amarela Caixão que desce e mão que sobe Na ponta da carabina ou de 7-6-9 Não é cabelo a voa, na ponta do revólver Tem que se eleger pra não tomar de Akalashnikov O crime não é bombom, nem doce como mel A doce pra borra toda sai pra contar os papel O crime não é bala chita e você tá de paraquedas Atuando de laranja pra CX-9 de cela O crime não é bombom, nem doce como mel A doce pra borra toda sai pra contar os papel O crime não é bala chita e você tá de paraquedas Atuando de laranja pra CX-9 de cela Aqui é Goiás, o bang é cabuloso Os menino da quebrada são apetitoso Hoje queremos ser patrão, viver bem As ideias no respeito e na transparência Vai muito mais além o movimento das moedas Que nos deixa ambicioso fazendo várias missões Em outros estados, é das ruas de terra Até o asfalto, o aval foi dado As missão de risco é pra ganhar ou perder Pra catar os plaques pra matar ou morrer Dinheiro é pra gastar e voltar um troco A fita dada é missão cumprida Pipoco no couro ligeiro com as investigação Nas linhas inimiga Os verme tá na maldade com os pivete de esquina Hoje é só viagem pelas praias do Caribe Esquecer dos problemas e ficar bem longe do crime E nosso corre nunca para Essa é a nossa pegada Só pela fé, nada nos abala Mesmo assim o tempo não para E pela fé, nada nos abala O crime não é bombom, nem doce como mel Redocica a porra tudo e sai pra contar os papel O crime não é bala chita e você tá de paraquedas Atuando de laranja pra ser X-9 de cela O crime não é bombom, nem doce como mel Redocica a porra tudo e sai pra contar os papel O crime não é bala chita e você tá de paraquedas Atuando de laranja pra ser X-9 de cela O crime não é bom pra mim? A perdida e você tá de paraquedas Mas o crime não é bombom e tem uma situação No crime não é bombom e doce como mel